Cabeças e personalidades que brilham, o aplicativo busca tornar mais fácil evitar estigmas sobre a queda de cabelo na hora de encontrar um parceiro. Ah, eu não sei, cara. Vocês teriam problema se você se apaixonasse por uma pessoa e essa pessoa fosse careca? Por um careca? Por um careca se você me apaixonasse por um careca? É, eu sou apaixonado por um careca. Eu já me apaixonei por um careca uma vez. É, eu também. Olha! E não tinha problema que ele era careca daí. Tranquilo. Não, nenhum problema nenhum. Pior coisa, sim. A pior coisa é o seguinte, cara. É que tem gente que gosta de careca. A minha mãe gosta do meu pai. Claro que tem gente que gosta de careca. Tem umas pessoas que gostam, uns caras fortão aí, careca, sem cabelo. Fortão, fortão, fortão. Porte de grandão, sem careca, sem cabelo. Cabeça raspada não é careca. Tá falando da tua preferência? Não, não. De maneira alguma. Não, mas... Mas eu prefiro coisas mais delicadas. Vamos ter que combinar uma coisa. Vamos ter que combinar uma coisa. O cara que tá perdendo ali, começa sempre com aquela cabecinha do papa, né? Que nem o Potter. Que nem o Potter. Começa ali. Eu já tenho um truque que eu jogo meu cabelo pra trás aqui. Também já fiz isso. Pra preencher ali a carequinha do papa. Certo. Mas o cara que tá perdendo o cabelo, tá ficando careca, é melhor raspar e admitir a carequice do que ficar tentando o implante, do que ficar tentando, sei lá, passar tinta, caneta, fazer que nem o Giuliani lá. Aquilo lá não era de carequice, né? Era de tinta mesmo, do grisalho. Mas enfim, é melhor ser honesto. Porque eu já tive amigos que fizeram esse tratamento e aí andavam sempre com uma bandana na cabeça. Andavam com uma bandana na cabeça porque tinha que crescer lá as mudinhas, sabe? Ah, cara, admite a carequice, vai ser feliz, velho. Ele parece uma bonequinha, né? É isso aí, Porã. Tô contigo, tô contigo. Tchau, tchau, tchau.